E aí, gente do seu, sua canadense preferida. Amo vocês. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, oi, tudo bem? E hoje vou reagir a Avine e Matheus Fernandes. Coração cachorro, late coração. Tá bombando. Let's go. Ei, que lindos. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado. Era você noutra mesa, acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê quase. Gente, o brasileiro é muito lindo demais. Late coração cachorro, late coração. Late coração cachorro, late coração. Late coração cachorro, só daquele irmão. Ah, é uma música gostosa de ouvir. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Late coração, é tipo o barco. O coração tá latindo. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Agora, começar o dia assim. Deu tudo errado, olhei pro lado. Eu falei isso com várias músicas, mas gente, essa é muito chicleta. E era você noutra mesa, acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê quase. Com certeza, eles estão casados. Sempre muito bonito assim. Late coração cachorro, late coração. Ei, ei. Late coração cachorro, late coração. Late coração cachorro, late coração. Late coração cachorro. Late coração cachorro, late coração cachorro... Late coração cachorro. mas que estilo é esse? Parece que é uma mistura de... Avinibine F... Amei. Uuuuh, gente, que clipe foi esse! Eu adoro o clipe, gente. Eu gosto de clipes assim, bem simples. Eu sempre falo isso. Quando é simples, não tem muitas distrações, sabe? Aí você se concentra com os cantores, o carismo. O carismo? A carisma? Pode me corrigir. Do cantor, dos cantores. Gente, primeira vez vendo eles. Eu acho que eu nunca vi um videoclip deles. Então, primeira vez reagindo. Primeira vez ouvindo. Gente, nota 10. Uuuuh, let coração, let coração. Uuuuh, queridinho. Vou escutar isso de novo, gente. Me falam o que vocês acharam aqui embaixo. Tamo junto e até mais. Tchau.